Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ensinar vocês como consultar o valor do IPVA e licenciamento. Bom pessoal, pra isso, eu tô aqui com o celular, a gente vai precisar do documento do seu carro, tá? Eu vou deixar uma foto aí na tela com mais nitidez pra que vocês vejam exatamente qual a informação do documento que vocês vão precisar, que é o RENAVAN. Então, com o RENAVAN em mãos, a gente vai aqui no site www.ipva.fazenda.sp.gov.br, que é pro estado de São Paulo. ipva.fazenda.sp.gov.br, pause o vídeo se você quiser ver. Aí aqui, a gente vai ter o campo do RENAVAN. E é aqui que você vai colocar essa informação que tá no documento de vocês. Eu vou pausar aqui pra eu pegar essa informação e vou colocar aqui, um minutinho. Depois de preencher as informações, você vai clicar aqui em não sou um robô. E aí ele vai... Você vai ter que selecionar, no caso aqui, os semáforos ou algum outro jogo que ele mandar. E continuar. E pronto. E aí ele já vai exibir... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele já vai exibir... Base de cálculo, total pagar. Ó. Esse é o total pagar, R$ 2.296,00. Aqui é o valor do carro, que ele considera, 4%, que é a líquida aqui em São Paulo. Total, R$ 2.296,00. Aí tem a opção aqui de três parcelas, pra quem quer dividir. E aqui embaixo, tem o licenciamento. Que até o dia 14, em São Paulo, licenciamento, 2021. Vai ser de R$ 98,00. Depois disso, vai pra R$ 131,00. Depois do dia 14 de janeiro, vai pra R$ 131,00. E é isso, pessoal. Em São Paulo, é dessa forma que você consulta, tá? Qualquer dúvida, posta aí embaixo, que eu respondo. Eu tenho outro vídeo ensinando como que você paga o IPVA e o licenciamento. Eu vou deixar aí nesse card, acima, pra quem tiver interesse. Valeu, obrigado, até mais. Obrigado. 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 Obrigado.